É da região leste mineira o recorde nacional de produção leiteira diária. O destaque foi concedido por meio da Semana do Produtor Rural de Virginópolis, cidade que realiza o evento desde 2010. Em meio a muitos negócios, novas tecnologias para o homem do campo, exposições de produtos agropecuários e o tradicional tratoraço, presentes na décima edição da Semana do Produtor Rural de Virginópolis, quem roubou a cena foram elas, animais de grande porte, de genética apurada e de farta produção de leite. A grande produtividade dessas vacas especiais movimentou o torneio leiteiro, um dos momentos mais aguardados pelos aproximadamente 400 cooperados da Cooprove, Cooperativa dos Produtores Rurais de Virginópolis. A disputa foi acirrada, valia até carinho para deixar o animal mais confortável. Com mais de 128 quilos de leite por dia, quem levou o título foi a vaca sereia da fazenda Nossa Senhora da Providência, de propriedade do senhor Sebastião Martins. Para aumentar a alegria do dono da grande sereia, a quantidade ainda quebrou o recorde nacional de produção leiteira diária para a categoria, que em 2022 era de 85,2 quilos. E valeu uma comemoração em grande estilo. Tivemos lá em 2010 essa iniciativa de realizar o primeiro torneio leiteiro. E hoje nós estamos colhendo os frutos desse sonho, que foi um sonho realizado juntos. Estão batendo aqui o recorde nacional do Amei Sangue Girolando, com mais de 128 litros de lei dia. A vaca sereia é um animal adulto, tem 7 anos de idade, e de acordo com o dono dela, coleciona vários recordes adquiridos em torneios regionais. O que aumenta ainda mais o valor do animal. Só para se ter ideia, uma aspiração dela já chega a 25 mil reais. Todas as expectativas de vendas foram superadas. Nossos parceiros estão extremamente agradecidos pela quantidade, o volume de venda feita dentro dos estandes fósseis. Então é um momento muito especial e muito grandioso para nós da cooperativa. Eu agradeço imensamente a todos, a todos os cooperados, que é a razão da existência da cooperativa, e a todos os produtores, a comunidade da região, que aqui vieram, participaram. Para nós é de extrema relevância e eterna gratidão a todos. Obrigado. Obrigado.